O governo liberou o saque do FGTS, é sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você conhece, tem muita gente que estava esperando esta notícia. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que eu publicar um novo conteúdo, você vai ficar sabendo, todo mundo na expectativa, achando que ia ser liberado só no segundo semestre e eu já falei isso aqui em outros vídeos que acreditava que seria liberado antes do segundo semestre. Desta forma nós temos agora uma posição definitiva através da medida provisória. A medida provisória que foi publicada ontem, ela permite sim o saque do FGTS e ela vai ter um critério. Qual foi o seu critério? Primeiro vai liberar das contas que são inativas. Por que contas inativas? Porque aquela conta da empresa que o trabalhador era empregado e ele foi demitido, ou então, aliás, ele foi demitido por justa causa, ou então ele pediu demissão. Nesses dois casos ele não consegue sacar o fundo de garantia. Agora, com a liberação do saque FGTS, ele poderá sacar até 1.045 reais. 1.045 reais. Estava muita gente publicando o que seria o valor de 1.000 reais. Eu publiquei um vídeo que dizia o seguinte, olha, o governo vai liberar 1.045 reais, que é um salário mínimo. É a lógica que aconteceu no saque anterior. Agora nós teremos aqui a liberação de até um salário mínimo para contas inativas, que serão o primeiro critério. Dentro dessas contas inativas, nós teremos as pessoas que têm menos saldo. Quem tiver menos saldo terá o critério de se receber antes. A Caixa Econômica Federal vai divulgar um cronograma para isso. E nesse cronograma vai constar primeiras contas inativas, aquelas contas em que não há mais movimentação, e dentro desse critério, dessas contas, as pessoas que têm menos saldo vão receber primeiro. Então quem tem 10.000 vai demorar para receber. Quem tem mil reais vai receber primeiro. E quem tem 2.000 reais. Então esta é a lógica. Na segunda remessa, no segundo lote, o segundo processo de pagamento são as contas ativas. São as contas das pessoas que elas têm ainda conta, elas estão com emprego, recebem todo mês a movimentação. Aí o governo diz, olha, primeiro vou privilegiar quem está sem emprego ou perdeu o emprego em qualquer outro momento de contas inativas. E no segundo lote serão para as pessoas que ainda têm emprego, limitado até 1.045 reais. O mesmo critério será liberado primeiro para aquelas pessoas que têm um saldo menor. Quem tem um saldo menor poderá sacar. E quando será sacado esse FGTS? Será sacado através de um cronograma que será divulgado pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 15 de junho e até o dia 31 de dezembro de 2020. Essa medida provisória vai ser encaminhada para o Congresso Nacional, que deve apreciar e votar, aprovar ou alterar ou não. O Congresso Nacional, inclusive, pode sim alterar. Já existem alguns projetos que ampliam o valor. Então é possível que haja, sim, um aumento desse valor. Vamos aguardar essa posição, mas fica na expectativa aqui. Você já tem garantido 1.045. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas não é muito isso. Mas para esse momento pode ser uma ajuda para muitas pessoas, principalmente para o primeiro lote das pessoas que perderam o emprego e não conseguiram sacar por qualquer motivo e têm contas inativas lá. Então é importante que você tenha esse conhecimento, você acompanhe esse assunto. Eu vou publicar mais vídeos aqui no canal para poder instruir você. Fique tranquilo em relação a isso. Existe sim uma expectativa de aumento do valor do saque do FGTS. O governo, inclusive, já tem um acordo com o Congresso Nacional, com os deputados e os senadores. Toda medida provisória que tratar de questões emergenciais, e essa está sendo tratada como uma questão emergencial, ela será votada em até 16 dias. Então nós teremos a definição aí no período de 16 dias. Depois desse período da votação, da alteração pelo Congresso Nacional, se houver alteração, e é possível que há, ele vai encaminhar para o Presidente da República, que poderá vetar ou não. Se o Presidente da República eventualmente vetar alguma modificação, o Congresso pode voltar de novo para o Congresso, e o Congresso pode derrubar o veto do governo federal. E é isso que pode acontecer. Se, de fato, o Congresso Nacional, os deputados e os senadores, entenderem que precisa aumentar esse valor, eles que decidirão, mesmo que demore, vai para a sanção do Presidente, ele pode vetar, mas volta para o Congresso, e o Congresso pode derrubar o veto do Presidente, se houver veto do Presidente, na verdade. Então acompanhe esse assunto, porque eu vou trazer mais conteúdos para você, para você ficar sempre bem informado. Agora fala o que você achou desse conteúdo, dessa liberação, você tem dúvida com relação ao saque do FGTS? Deixa a sua dúvida aqui, faça o seu comentário, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos, e te aguardo num próximo vídeo.